E eu Vai tudo a pegar aí no comboio, vamos embora, vai Vamos lá e mora A pitou o comboio e tudo vai bem A pitou o comboio cá em Secavã A pitou o comboio e tudo vai bem A pitou o comboio cá em Secavã A pitou o comboio à beira do mar A pitou o comboio no centro de Alí A pitou o comboio não percas o norte A pitou o comboio aqui no Rio Alforte A pitou o comboio não percas o norte A pitou o comboio aqui no Rio Alforte A pitou o comboio A pitou o comboio A beira do mar A pitou o comboio A pitou o comboio A pitou o comboio Vamos embora a pitou o comboio É um comboio que chega daqui na Bari Vai lá e embora Fala lá, não exageremos Na quiropa, lá, na quiropa, vamos lá Vamos lá engrupar esse comboio A pitou o comboio Pintocomboio, como Rio do Lourdes, Pintocomboio, ao chegar ao porto, Pintocomboio, no Rio do Lourdes, Pintocomboio, ao chegar ao porto, a traseira do mar, Pintocomboio, à beira do mar, Pintocomboio. É Pinto Comboio, não percas a norte Há tanta mulher bonita aqui no Rio Alcorte É Pinto Comboio, não percas a norte Há tanta mulher bonita aqui no Rio Alcorte É Pinto Comboio É Pinto Comboio A ver é do mar É Pinto Comboio É Pinto Comboio É Pinto Comboio É Pinto Comboio A beira do mar É Pinto Comboio Lindo!